Os que, por gentileza, mantenham os celulares desligados ou em modo silencioso. Agradecemos ainda as pessoas que estão nos acompanhando por meio da transmissão online ou pelas redes sociais. Esse seminário é uma das ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para promover a escuta, discussão e reflexão propositiva sobre temas atuais que envolvam a educação e a cultura em direitos humanos no nosso país. Farei agora a minha autodescrição. Meu nome é Mirelle, sou a mestre de cerimônias deste evento. Tem 1,65m de altura, pele branca, cabelos pretos e presos, visto um blazer e uma calça preta com uma camisa listrada. Abrimos essa manhã de terça-feira com nossa terceira mesa, que traz o tema A Tela na Mão de Crianças e Adolescentes. Oportunidades, Riscos e Danos. Primeiramente, convido a senhora Karine Rose. Ela é pós-graduada pelo Santa Bárbara Institute for Consciousness Studies, Califórnia, Estados Unidos, em cultivando equilíbrio emocional nas organizações e atua como especialista na criação de ambientes corporativos humanizados há 10 anos. É consultora em gênero pelo ThinkTrize Brasil e atualmente lidera a NILA, empresa de impacto social que prepara organizações para um futuro mais. Inclusivo por meio de sensibilizações, workshops, treinamentos e consultoria. Para se juntar a ela, convido a professora Gina Vieira. Atuou como professora da educação básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal por mais de 30 anos. Especialista em educação à distância, em desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar. Autora do projeto Mulheres Inspiradoras, agraciado com 19 prêmios. Entre eles, o primeiro prêmio Ibero-Americano de Educação em Direitos Humanos. Convidamos também a senhora Sheili Kalef. Sheili é educadora há mais de 20 anos. Ela treina quem precisa falar em público e em frente às câmeras. E usa suas habilidades de comunicação para desenvolver um trabalho intenso pela erradicação da violência sexual e online. Com conteúdos nas redes e palestras por todo o país, também coordena o Grupo de Apoio às Vítimas. As incríveis mulheres que vão morrer duas vezes. Chamamos ao palco o excelentíssimo senador, senhor Alessandro Vieira. Ele estudou direito e atuou como delegado da Polícia Civil de Sergipe por mais de 20 anos. Em 2018, foi eleito senador da República por Sergipe. No Senado, acumula conquistas como a Relatoria do Auxílio Emergencial, do Pacote Antifeminicídio e a ampliação do alcance do Bolsa Família. Também é autor do PL 2628 de 2022, que dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Para mediar essa mesa, chamamos Emanuela Ribeiro. É analista de relações governamentais do Instituto Alana, organização sem fins lucrativos, que busca promover e garantir os direitos de crianças e adolescentes com absoluta prioridade. Mestre em Ciências Políticas e graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigada aos palestrantes. Vamos direto para um bate-papo intitulado... Perdão, perdão. Bom, no ao vivo nós temos dessas coisas. Karina, Emanuela ou Karina, que agora vai tomar a palavra para conduzir com maestria? Pois não. Bom dia a todas, todos e todos. Meu nome é Emanuela Ribeiro. Eu sou analista de relações governamentais do Instituto Alana e vou fazer rapidamente a minha autodescrição. Estou vestindo um blazer azul com botões amarelados, tenho cabelo preto, curtos e volumosos, estou de blusa vermelha. E já parabenizo a organização desse evento e a oportunidade de estar aqui nessa mesa, intitulada A Tela na Mão de Crianças e Adolescentes. Oportunidades, riscos e danos com convidados tão maravilhosos e de perspectivas tão diferentes. A gente está aqui hoje para falar sobre uma questão muito importante, que são os riscos e oportunidades do ambiente digital e da perspectiva que o ambiente digital é um lugar que está sendo construído o tempo todo, mas que nessa construção a gente tem desequilíbrios de poder na sua construção. Ontem, para contextualizar um pouquinho, eu estava numa conversa com vários adolescentes e alguém falou, ah, eu acho que o celular é como se fosse um tijolo e tudo depende do uso que a gente faz. E aí eu falei, sim, mas esse tijolo, ele vem construído no formato de uma casa e a gente não escolhe muito bem como que essa casa é entregue para a gente. Como que a gente pode entender essa construção do ambiente digital? Qual que é o poder que a gente tem nessa construção? Já é algo que afeta tanto a nossa democracia, afeta os nossos direitos e como que a gente pode exercer os nossos direitos da melhor maneira nesse local? Ou seja, como que nós todos participamos dessa construção coletiva da internet, das plataformas e nessa mesa olhando para a prioridade absoluta das crianças e dos adolescentes e dos seus direitos, assim como preconiza o artigo 227 da Constituição Federal. Então, novamente, eu agradeço a organização e já vamos passar para os debates, que tem muita coisa interessante para ser ouvida. e só explicando o formato da mesa, cada pessoa que está nos acompanhando aqui vai ter 15 minutos de exposição e depois a gente vai abrir para uma rodada de 40 minutos de interação com o público. Então, já chamo logo a nossa primeira convidada, a Karine Ross. Ela vai falar um pouquinho da perspectiva da pesquisa e da educação para paz em direitos humanos e também para a gente entender um pouquinho quais que são os riscos e como que está sendo construído esse ambiente digital, seus algoritmos e sua forma de distribuição de conteúdo. Obrigada. Obrigada, gente. Vou fazer também a minha audiodescrição. E eu trouxe uma apresentaçãozinha aqui para a gente mostrar um pouco da pesquisa que foi feita no ano passado. Eu estou representando o Fing Twice Brasil, que é uma organização que trabalha com educação em cultura de paz e direitos humanos, idealizado pela Gabriele Garcia. Ela não pôde estar aqui, então estou representando em nome dela, que é também uma... Assim como ela, eu sou uma sonhadora e acredito que a gente pode construir um mundo de não violência e de cultura de paz. A minha audiodescrição, bom, eu estou aqui sentada, estou com um palitozinho social verde, escuro, cabelo meio vermelho, meio laranja nos ombros e com uma blusa meio floral. Eu vou levantar, gente, para facilitar para vocês conseguirem enxergar a pesquisa, porque eu trouxe alguns dados. Aí eu vou pedir para o pessoal aqui me ajudar a passar. Primeiramente, só repassando um pouco, quem não conhece o Fing Twice Brasil, o Fing Twice Brasil é uma missão... A missão do Fing Twice Brasil é justamente interromper ciclos de violência por meio de três estratégias, educação, pesquisa e estratégias de articulação política, por meio de advocacia, por meio de uma construção, pensando cultura de paz, por meio de uma construção política. Vou pedir para passar, por favor. E aqui eu vou trazer um pouco dos dados da pesquisa que foi conduzida. E a ideia principal era pensar qual que é a influência das redes sociais nos comportamentos violentos entre os jovens. E aí convido todo mundo a acessar a pesquisa por meio do QR Code. Além dessa pesquisa que é Algoritmos, Violência e Juventude no Brasil, a gente traz também materiais de apoio para os educadores e também uns chat cards para justamente discutir com pais sobre como a gente consegue educar filhos de uma maneira não violenta. Então, está disponível para todo mundo acessar. Fiquem à vontade para conhecer um pouco mais o trabalho do Fing Twice Brasil. Pode seguir, por favor. Qual que era a ideia? Essa pesquisa, como eu falei, ela foi conduzida em outubro de 2023 por meio de duas frentes de pesquisa. A primeira foi uma pesquisa conduzida com 216 jovens brasileiros de 13 a 24 anos. E a segunda etapa foi uma pesquisadora que ficou durante quase um mês ali engajando com vídeos do TikTok para entender como que seria essa experiência entre os vídeos e qual o impacto que isso teria, por exemplo, na radicalização dos jovens quando acessam conteúdos violentos. Pode passar, por favor. Aqui, o primeiro gráfico, não sei se todo mundo consegue enxergar, mas aqui tem mostrando um pouco mais das preferências desses jovens no TikTok. Então, as primeiras preferências têm a ver com vídeos engraçados, entretenimento, e ali vai diminuindo um pouquinho mais como a gente consegue ver aqui, animes, enfim. Pode passar. Quais foram os principais insights da pesquisa aqui para o nosso debate aqui no nosso painel hoje? O primeiro, a pergunta que foi feita para os jovens é você já se deparou com algum conteúdo violento ou vídeos discriminatórios, vergonhosos e perturbadores em sites de redes sociais? 84,3% disseram sim. Próximo slide, por favor. E aí é que vem as nossas reflexões aqui. 26,4% desses jovens afirmaram que, influenciados por conteúdo violento nas redes, sentiram desejo de atacar verbal ou fisicamente alguém. E 15,3% afirmaram que, influenciados por conteúdo violento nas redes, chegaram a praticar ataques verbais ou físicos. Pode passar, por favor. Aqui tem alguns depoimentos desses jovens. Então, por exemplo, denunciar vídeos e contas com conteúdo discriminatório, violento ou falso é algo que faço sempre, que me deparo com isso, mas a plataforma Instagram continua divulgando muitos vídeos. A vontade que sinta de me vingar da pessoa que foi agredida ou discriminada. E esse último, Embora eu nunca tenha feito mal a ninguém, esses vídeos afetaram a forma como vejo o mundo e acredito que me dessensibilizaram para todas as coisas grotescas e perturbadoras. Eu acho esse último depoimento extremamente impactante aqui para a gente pensar como que a gente vai construir estratégias e políticas para a gente construir não só uma sociedade mais não violenta, mas pela perspectiva dos jovens, como integrar esses jovens também na construção dessas políticas. Por favor, a próxima. E aqui, gente, muitos desses vídeos recomendados, obviamente, tinham tons sexistas, disfarçados de peças de humor. Então, na pesquisa, na segunda etapa da pesquisa, foram analisados 33 vídeos que constituíram o caso de cyberbullying contra mulheres. E no próximo slide, a gente percebe o quanto desses vídeos eles reforçam estereótipos. Então, homens negros reforçando estereótipos de criminalidade, e mulheres brancas reforçando estereótipos sobre falta de inteligência emocional. Então, a gente percebe que esses conteúdos, eles não só potencializam a violência, mas também discriminação de gênero, de raça e outras interseccionalidades. E aí, aqui, rapidamente, os algoritmos do TikTok, eles passaram de vídeos de assédio e discriminatórios para vídeos que promovem explicitamente a violência. Então, quando a gente começa a acessar esses dados, e a proposta do Fintwise é justamente educação para paz e direitos humanos, porque a gente acredita que é possível a gente construir uma sociedade quando a gente tem educação, uma educação não só de base em relação a pais e filhos, mas educadores. A gente estava discutindo isso, a necessidade de uma construção de pensamento crítico para os educadores. E o Fintwise Brasil, ele vem fazendo um trabalho também agora, recentemente, com o Unicef, a Secretaria Estadual de São Paulo, e os Grêmios para justamente construir entre jovens, crianças, adolescentes e jovens, uma nova narrativa de como que eles podem se educar politicamente por meio deles. Não é a gente que... A gente traz a pedagogia, mas é eles que constroem a narrativa e conseguem se perceber protagonistas dessa educação. E aqui, finalizando essa etapa, o que a gente percebeu nessa pesquisa? Que não só os criadores, mas os canais, eles também tentam, de alguma forma, burlar a moderação. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui, nessa imagem à direita, a gente tem um vídeo feito por inteligência artificial de uma mulher mostrando como ela é executada. E aí ela usa as legendas, substitui palavras por números como uma forma de conseguir fazer essa drible do algoritmo para conseguir permitir que esses vídeos possam ser circulados. Por fim, outra coisa que mostra essa radicalização são os próprios desafios que o TikTok traz. Então, por exemplo, nesse aqui ele mostra, desafio. Se esse vídeo aí é recomendado para você, você terá que assistir todos os vídeos do Portal do Zacarias, sugerido nos comentários. Então, a gente percebe que existe uma potencialização. Não é só um vídeo em si, é um que chama para o outro, que chama para o outro, e que aumenta justamente esse discurso de ódio, esse apelo de ódio nos jovens. E aqui, no último slide que eu queria trazer para vocês, são um pouco das reflexões que a gente acredita. O primeiro ponto é a gente, obviamente, entender que violência ela é estrutural, e isso não vem, obviamente, do meio digital, o cyberbullying não vem com o meio digital. A gente já, existe violência na sociedade, obviamente, a tecnologia é um meio que também potencializa por conta da ausência de regulamentação. E aí, para enfrentar de forma eficiente, a gente entende que a educação é um caminho, como a gente vem falando. E um ponto importante, quando a gente fala sobre educação para paz e direitos humanos, muitas pessoas têm uma mentalidade que é sobre pacificação. Não tem nada a ver sobre pacificação. Tem a ver como a gente constrói de maneira política e social uma sociedade não violenta, por meio da educação. Então, é importante a gente entender, na essência, o que é isso? Como a gente quer construir essa sociedade, não só para jovens, que é o foco, obviamente, para todos, mas em especial para os jovens, que é aqui o foco do nosso painel. E aí, mostra um estudo recente realizado pelo Ipsi, pela ONU Mulheres, descobriu que 59% dos entrevistados sabem muito pouco ou nada sobre direitos humanos. Então, a gente percebe o quanto que a gente precisa desconstruir primeiro narrativas de direitos humanos, muitas vezes vinculada a estereótipos, muitas vezes vinculadas a formas totalmente distorcidas, para a gente construir efetivamente uma criação de uma cultura de paz. E aí, essa é a falta de conhecimento que muitas vezes impede essa compreensão mais plena. aí temos acho que só mais um slide que eu estou fechando aqui e a gente depois eu vou ter tempo para a gente debater. Muitas vezes nas redes sociais PIS, PAS, é frequentemente associado ao quê? Desenvolvimento interior, meditação, autocuidado, e não é sobre isso, mais uma vez. Como eu falei, não tem a ver sobre pacificação, não tem a ver sobre autocuidado, tem a ver sobre articulação política e como a gente desenvolve isso de uma maneira mais eficiente. E aí, são muito poucas pesquisas que são encontradas hoje relacionadas à educação para paz e direitos humanos com o enfrentamento da violência no âmbito digital. Então, a gente percebeu que após essa pesquisa precisa-se mais pesquisa, mais embasamento para a gente conseguir não só trazer direcionamento para as políticas, mas também para fazer uma educação que possa ser mais, inclusive, mais eficiente. Aí, por fim, a garantir a participação de todos os adolescentes. Como eu falei, eles precisam ser os protagonistas, eles precisam estar juntos articulando essas políticas com a gente. Acho que, por enquanto, é isso que eu queria deixar aqui de mensagem e depois a gente aprofunda mais nos debates. Obrigada, gente. Obrigada, Karine. E no contexto que você traz para a gente da falta de pesquisas que cruzam esses temas, queria parabenizar a importância da pesquisa e acho que uma pesquisa no contexto brasileiro mostrando aquilo que tem sido chamado do efeito toca do coelho, buraco do coelho. O que é isso? são esses loops de conteúdo onde quando você está com uma vulnerabilidade por qualquer motivo que seja, às vezes você já se encontra triste, você começa a consumir conteúdos assim, as redes de recomendação tendem a escalar esses conteúdos e recomendar cada vez mais. Isso pode ir explorando um estado emocional, pode ser um conteúdo de ódio que escala como você demonstrou e isso é muito sério porque isso é a nossa mediação com o entretenimento, com a mídia. Então, eu acho interessante ilustrar aqui no TikTok você tem o BookTok que é uma comunidade viva de pessoas compartilhando sobre livros, aprendendo, trocando, lendo juntas, mas você também tem uma outra seção que é o SEDTOK que é aquela comunidade onde os conteúdos ali caracterizariam aquilo que é nocivo, aquilo que pela repetição se torna ainda mais agressivo para aquela pessoa que está consumindo esses conteúdos e isso é muito sério. E queria destacar que você falou muito sobre a articulação política e a necessidade de políticas integradas, também destacar o trabalho agora do Ministério dos Direitos Humanos e do CONANDA coordenando a Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital com essa grande expectativa de que essa seja uma oportunidade de articulação, de coordenação e de garantia de endereçamento de você demonstrou parte desses riscos da forma como as coisas são construídas e também como isso afeta como a gente se constitui como crianças, como adolescentes, como sujeitos na relação com a mídia. Então, agradecer novamente e eu já vou passar a palavra para a nossa próxima participante. Só um segundinho para pegar as notas, que é a Sheily. A Sheily vai fazer uma fala para a gente, vai contextualizar um pouco, vai poder contribuir para o nosso debate da perspectiva de alguém que tem criado o conteúdo e usado as redes justamente em um caráter de educação e de contato nessa experiência de usuária também. Obrigada, Sheily. Obrigada a eu. Eu tenho mais de 1,70 de altura, cabelos ruivos e compridos e estou usando um vestido longo, verde, escuro, tenho a pele branca. Para a gente entender violência nas redes, e eu fico falando isso todo dia, eu sou a pessoa que, nem eu às vezes aguento o conteúdo que eu faço, porque tem muito crime lá dentro. A gente tem que entender algumas coisas. Para a gente entender isso, eu vou começar com um exercício que eu faço com os jovens quando vou dar palestra e ele funciona muito e já é uma dica para quem está assistindo a gente, seja online ou aqui, que pode usar também. Então, nós vamos dividir a nossa plateia em dois grupos. Daqui você, dessa fileira para cá, vocês serão o grupo 1. Sabe quem vocês são? Criminosos. Criminosos que atuam no presencial. Sabe aquela pessoa que rouba bolsa, carteira, celular? Vocês são todos criminosos aqui. E vocês, do grupo 2, daqui para cá, bem criminosos. Só que vocês são criminosos digitais. Vocês atuam rede social, WhatsApp, e-mail dizendo sua encomenda chegou, clique aqui para ver. Esse dos Correios que está famosa, vocês são esses criminosos. Beleza? Agora, eu vou perguntar aqui para esse grupo de criminosos. Geralmente, eu até trago um representante de cada, mas eu quero aproveitar o tempo. Pergunta para os dois tipos de criminosos aqui, para os dois grupos. Vocês são um grupo, vocês podem conversar para me dar resposta. Quantas vítimas, um de vocês faz num dia? Valendo. Quantas vítimas um criminoso no presencial faz em um dia de trabalho? E quantas vítimas um criminoso no digital faz? Hã? Dez carteiras, se for uma excelente bateria. Esse verídico? Não é esse verídico, né? Ela não vai trabalhar oito horas por dia. Se é com certeza, mas depende da sazão de idade. E aqui, criminoso digital, quantas vítimas num dia? Dois mil, alguém falou? Quem dá mais? Quem dá menos? Mil? Eu perguntei para adolescentes de 14 a 18 anos, 250, eu estava dando aula, eles falaram 15. A gente acha que os adolescentes entendem tudo da internet, mas essa lógica a gente precisa ensinar para eles. Vamos lá, um criminoso digital, para ele mandar um golpe para alguém, eu copio e colo ali uma mensagenzinha. Dois segundos? Em um minuto, já foram 30, em dois minutos 60, vai dar uns 20 mil no dia, 15 mil. E se eu for no dedo, mas eu posso usar uma automação, não preciso nem de inteligência artificial, eu boto um robozinho lá. Então, sim, a gente está aí nos milhares, nos milhares. Então, aqui nós temos uns 10, aqui nós temos milhares. Entendemos isso. Nova pergunta aqui para vocês, criminosos. Como vocês selecionam suas vítimas? valendo. Como vocês selecionam vítima? Não seleciona. Essa aqui, ela é, eu, já sabem, não vou falar nada, mas ela está, ela falou, não seleciona vítima. Passou, deu mole, isso no presencial. Está dando mole, largou o celular na mesa, na praça de alimentação, já pega, foi. Não seleciona muito vítima. É um pouco, alguém discorda do grupo? Seleciona, mas às vezes a pessoa mais distraída, a pessoa que deixou o celular, se a pessoa está super atenta e tal, talvez você evite essa pessoa. E muitas vezes o criminoso no presencial, ele também vê se aquele celular vale dinheiro, né? E se a pessoa não tiver nada de dinheiro, você já vê mais ou menos ali, você fala, ah, nem vou pegar esse celular velho aí para mim, não vai valer a pena. E aqui, como vocês selecionam? Hã? Criança, o que mais? No online. Idoso, qualquer um. Aqui, gente, a gente precisa compreender, o criminoso digital, ele não está nem aí para quem ele está atacando. Pode ter um crime específico que é contra idoso, um específico contra criança, mas ele está pescando de rede. Enquanto o criminoso do presencial está pescando de vara, aqui ele está pescando de rede. Rede? Se sua mãe não recebeu uma tentativa de golpe porque estão monitorando a sua mãe, é porque eles tomaram o contato dela e eles vão tentar com todo mundo, quem caiu, caiu. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Quem aqui já foi, já sofreu uma tentativa de assalto ou um assalto presencial no último ano? Uma pessoa levantou a mão. E quem aqui já levou uma tentativa de fraude ou uma fraude no último ano online? Todo mundo. Ou seja, com essa capacidade que os criminosos têm no mundo virtual, todos nós seremos encontrados por ele muitas vezes. Já entendemos isso? Com criança é a mesma coisa. Só tem uma diferença. Se eles encontram um de nós aqui, bem ou mal, devendo os boletos ou não, a gente tem dinheiro porque a gente é adulto, a gente tem conta em banco. Criança não tem dinheiro. Então, na mão do criminoso, a criança se transforma em um produto, ele vai tentar transformar ela em dinheiro. Passa para mim, por favor? Vamos entrar aqui em algumas coisas que eu trouxe para vocês. Ladrão versus criminoso digital, pode passar? Pode passar? Eu não gosto de chamar de golpe, eu gosto de chamar de crime e de vítima, porque golpe vai, e num golpe parece que eu tropecei e cair. Não, essa galera está estudando o dia inteiro para nos tornar vítima. Não é que, de repente, aconteceu alguma coisa. Pode passar? Não é se, mas é quando seremos abordados por criminosos digitais. Pode passar, mãe? Pode passar? Aqui, é minha mãe sendo atacada por um criminoso digital. Mãe, deixei meu aparelho cair no chão, quebrou a tela. Assim que puder, vou levá-lo no concerto, estarei usando esse temporariamente. Qualquer novidade, me chama aqui, não fui eu que mandei. Minha mãe deu um print e mandou para mim. O que é isso aqui? Outro conceito importante que a gente tem que entender para proteger a gente mesmo e criança na rede social. Engenharia social. Pode passar. Engenharia social é usar os nossos afetos, a nossa emoção para nos manipular. Então, eles estão usando o amor de minha mãe por mim, a preocupação que ela tem por mim, dizer, nossa, não vou deixar minha filha sem nada, preciso ajudar minha filha. Pode passar? Pode passar. Pode passar mais uma vez. Aqui, já falei? Pode passar? Quero aproveitar, gente. Mais uma vez? Isso. Com crianças, é engenharia social também. Qual desses, dessas mensagens é de um criminoso? As duas foram enviadas para a criança. Mensagem direta no Instagram da criança. Qual vocês acham? O número um, Rafael Alves fala, eu te vi no Instagram e comecei a te seguir, tem problema? Número dois, o Assem fala, oi, o que você está fazendo? Quem acha que o número um é um criminoso, levanta a mão? Quem acha que o número dois é um criminoso, levanta a mão? Quem acha que os dois são criminosos? Acertou! A única diferença é que o criminoso número tem demais de engenharia social, porque quando você vê um nome, o Assem, que não é um nome brasileiro, a gente já pensa, nossa, nunca vi esse nome, pode ser, mas não sei. O Assem, um monte de número, não tem foto, você já desconfia. Esse Rafael Alves é a mesma coisa, só que ele é muito mais esperto. Ele pegou um nome que qualquer um conhece, que é Rafael, Alves, um sobrenome extremamente comum, colocou uma foto de dois garotos se abraçando, que é uma foto de qualquer lugar, e assim ele engana, mais fácil. Mas os dois são criminosos, pode passar, Ben. Ele começa, oi, o que você está fazendo? Podemos ser amigos? Não. E o que a criança está fazendo? Respondendo, porque elas dão trela, elas não são orientadas, então elas começam a conversar, não quero conversar com você. Ah, você é... Daí ela responde, não me chame assim, mas está falando com um criminoso, pode passar até que chega um momento que ele diz, me diga como gostaria de me ver com o Churchill 100. Eu estou fazendo a conversa, não é a conversa inteira, de repente ele faz isso. Próximo, Ben, por favor. Vamos lá ver o tal do Rafael Alves, que não chama Rafael Alves, obviamente, tá, gente? Ah, a gente tem problema se eu seguir conversar com você, veja, o criminoso não chega assim, me manda uma foto de cueca, não é isso que o criminoso faz, ele vai virar amigo, ele vai conversar, o cara que sequestrou a menina no Rio de Janeiro e levou para o Maranhão, falou com ela durante dois anos, ele começou a falar com ela quando ela tinha 10 e capturou ela depois da escola quando ela tinha 12. Uma conversa que foi da rede social para o WhatsApp, TikTok e WhatsApp, que é o que eles fazem geralmente, pode passar? Então ele vai nessa conversinha farofa, ele pergunta, pode passar? Se ela gosta de açaí ou sorvete, aí ela fala do que ela gosta, pode passar? Ele fala que vai pagar para ela, e aí quando ele acha que ela já está lá, porque ele fala, vai na vendinha que você gosta, compra o que você quer que eu vou pagar por Pix, me fala o Pix e eu vou pagar. Na hora que ele acredita que a mãe assumiu a conversa, que ele acredita que ela está lá comprando aquilo que ele vai pagar, ele pergunta, ele começa a misturar os assuntos. Você já mostrou sua pepeca para algum homem? Ele está presenteando ela para pedir algo em troca. Aqui era a mãe, que também está equivocada, você não deve assumir a conversa com criminosos, você vai na polícia, leva para polícia, ou você bloqueia, ou você leva isso, e eles vão se conduzir, se for o caso, mas só para vocês entenderem como eles vão manipulando as crianças, pode passar? Esse perfil aqui, de quem é esse perfil? Taila Mundo Mágico, Paulo Sérgio. A foto de perfil é um mundo com uma estátua em cima, algum lugar turístico. Pode dar aquele clique a mais bem, que vai rolar ali o perfil. de quem vocês acham que é esse perfil? Algum chute de uma criança, provavelmente a mãe fez para a criança? Vocês acham? Parece um perfil de família muito comum, a gente vê esse tipo de perfil. Pode passar, por favor. Vamos ver, pode passar, Ben, vamos ver quem segue a Taila. Vamos ver quem segue a Taila. Crianças, ela é uma criança, estão aí, várias crianças seguindo a Taila. Temos aí 1.200 crianças seguindo a Taila. Pode passar, vamos ver quem a Taila está seguindo. A Taila segue 3.239 crianças, pessoas, mas a maioria é criança porque eu já vi, estou dando spoiler para vocês. Olha aí, muito bem. Quem é Paulo, dono desse perfil? Pode passar. Homem preso, confesso, estuprado, criança de 2 e 3 anos, polícia encontra vídeos com abusos. Esse homem foi preso na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. E quando ele foi preso, a comunidade, tem 30 mil habitantes, gente, a comunidade descobriu que ele tinha um perfil no Instagram, aquele perfil que eu mostrei para vocês. E a mãe, só que 90% das fotos é de uma única menina. A mãe dessa menina se desesperou e começou a fazer uma campanha nas redes, foi assim que eu conheci ela, eu entrevistei ela, a advogada dela. Começou a fazer uma campanha nas redes pedindo para as pessoas denunciarem o perfil para derrubar. só que, e aí a gente começou a denunciar loucamente e o cara trabalhava, tudo o que ela postou nas redes dela de adulta desde que a filha nasceu, tem ela saindo da maternidade. Ele copiou e colou lá um homem condenado para abusar de criança. Então, lembra, aquele perfil é o perfil de um criminoso condenado, está preso. Só seguia criança, que nem deveria ter perfil, porque idade mínima é 13 anos. era seguido por crianças, porque as crianças têm uma coisa de uma seguir a outra para dar engajamento uma para a outra e as mães, e perfil moderado pela mãe, moderado pelo pai. Então, às vezes, a gente está seguindo o perfil que acha que é de criança, está curtindo uma foto que a gente acha que é de criança, mas você não sabe, você não sabe nem se a criança está viva, você não sabe o que está acontecendo. Eu conversei, pode passar mais um, por favor? As vítimas não são parentes dele, ele participava de um grupo religioso e ali ele capturava as vítimas. Já foram identificadas duas crianças, mas temos conhecimento de que ele se relacionava com várias outras crianças. A rede social dele só tem fotos de crianças. Eu falei, já faz mais de nove meses que isso aconteceu. Sabe quanto tempo levou para o Instagram tirar, doar esse perfil? Ele não tirou. Passa mais um para mim, bem? Essa foi a mensagem da advogada. Outras coisas que a gente está falando, bem, foi acionado o Ministério Público, as informações foram que essas páginas não têm representação no Brasil, e que demoram para cumprir ordens judiciais e que a responsabilidade da postagem e conteúdo é do dono da página. Preso, encarcerado. Enfim, estão para endurecer essas páginas, mas nesse caso ficamos esperando o cumprimento da ordem judicial. Até hoje, quando eu soube desse caso, eu não consegui dormir. Imagina se você descobre que uma foto que você postou de sua filha está na página desse cara, porque tem fotos de crianças da comunidade. Quando eu falei com a mãe, ela disse assim, Sheili, eu não aguento mais falar desse assunto, me dá pra situação, tô passando mal, eu deixei pras outras mães irem entrar. Principalmente as famílias são as menos assistidas. Quem fala que já existe lei, que não precisa de regulação é porque não precisa assinar a lei. Eu acompanho em casa assim todo dia. Por um acaso, não foi seu filho, seu sobrinho, seu neto. É um acaso. percebe? Não tinha nada exposto da criança, mas o cara roubou todas as fotos. Pode passar, por favor? Meu tempo tá... Meu Deus do céu! Pode passar, pode passar. Vou ter que pular tudo, vai. Vai pra aquele que tem umas fotos de crianças, que sou eu dando aula lá pras crianças em aliciamento e a vida. Isso aqui é crianças feitas por inteligência artificial pra serem exploradas. Um coisa... Tudo criança feita por inteligência artificial. Pode passar, que eu quero passar o vídeo lá. Vai, 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 vai. Pode ir direto. Vai, força. Rapidez. Aí, próximo. Esse aqui. E aí eu vou pedir aquele vídeo lá pra finalizar, tá? Aqui sou eu. Eu achei que se eu falasse com os adultos nas redes sociais, porque eu sofri violência na infância, eu sei o que isso causa. Eu sou uma mulher maravilhosa, mas se eu não tivesse que lidar com essa desgraça na minha vida, eu seria dez vezes mais maravilhosa. Não é incrível? Então, ninguém tem que passar por isso. Aqui, eu achei que se eu falasse com as crianças, mas daí começaram a me chamar pra falar com adolescentes e com crianças. Então, ali eu tava falando com 1.200 crianças. Aqui são crianças de 11 anos. Todas tinham celular. E aí eu faço um exercício delas desenharem o mundo da internet, porque da criança é outra pegada, né? E eu quero mostrar pra vocês o áudio de uma criança de seis anos, no dia seguinte, a mãe dela conversando com ela, perguntando como foi a palestra. E por que eu quero mostrar esse áudio pra encerrar? Porque a gente precisa confiar nas crianças e adolescentes, porque eles merecem informação. Eles precisam de educação sexual e de educação digital. Não adianta educação digital sem educação sexual, porque o crime contra a criança é sexual, porque ela não tem dinheiro, ela é produto. Se a gente não entende isso, a gente vai criar solução pra problema que não existe. Então, áudio, por favor. O vídeo, por favor. Pode aumentar aí. Bem. Bem. A gente não desenhou as coisas boas na internet, né? Ela falou só das coisas boas? Não. Ela não fala das coisas boas. Quais são as coisas ruins que tem na internet que ela falou? É uma pessoa, né, que pode fingir que é adulto nas redes sociais. É o quê? O adulto pode fingir que é criança nas redes sociais. E aí? Ninguém desenhou isso. Não? Não. Mas e se o adulto finge que é criança nas redes sociais, o que é criança, pai? Porque não tem como você saber, né? Eu deixo ela. Eu deixo ela. Eu deixo ela assim. E sai diretamente do aplicativo. O que é mais de ruim que tem na internet, no mundo da internet que ela falou? Que você não pode falar com seus pais moram, com seus pais trabalham com o deus. E tudo. E se você está sabendo que ela não dá? O que é que acontece se a gente falar está fluida? Se a gente falar, aí ele vai saber, né? Aí se ele saber, ele vai onde a gente falou. E a gente fala o deus da nossa casa, ele vai na nossa casa. E pode contar os dados que as pessoas ajudam? Não? Não. E se um criminoso na internet pedir votos das partidistas? O que é que ele tirou? Não, não, não. Sabe de? Ajuda. Se uma criança de seis anos consegue aprender, todo mundo consegue desde que a gente ensine na forma que eles estão, que eles podem aprender. E eu tenho muitas dicas. Pode mostrar só o Apocalipse lá no meu perfil. Tive várias dicas para vocês. Obrigada. Xili, queria te agradecer. foi muito potente, foi muito importante inclusive trazer os exemplos reais. Eu acho que muitas vezes a gente vê o discurso de, ah, a gente veda pessoas com menos de 13 anos na rede, então a gente não tem responsabilidade sobre elas. Ah, não, mas a gente não tem a intenção de ter crianças como usuárias. Então, de novo, a gente não tem a responsabilidade sobre elas, sendo que a responsabilidade por tudo que você demonstrou não é uma responsabilidade no imaginário daquele que projetou uma plataforma ou que imaginou na hora de prestar um serviço. É da realidade do que está acontecendo. É da realidade do uso material de crianças e adolescentes e do fato de que elas têm seus direitos afetados e a responsabilidade é também de quem está fornecendo. Então, quando você traz essa demora para cair uma conta denunciada depois de um mutirão, que é algo que muitas vezes não acontece, e mesmo assim uma desresponsabilização, acho que é muito sério e muito grave esse contexto de coisas que a gente está vivendo. Então, é tão importante a gente estar aqui, inclusive, em grupo, reunidos e conversando e podendo pensar o que vamos fazer com isso enquanto sociedade. Já vou passar a palavra para a nossa própria expositora, que é a professora Gina. Professora, a palavra está com a senhora. Esse aqui está. O som, acho que ligou. Deixa eu só colocar o meu cronômetro aqui para controlar o meu tempo, porque quando me chamaram para falar sobre esse tema, gente, eu falei, eu quero cinco horas. É possível? Não é possível, né? Mas eu quero agradecer muito ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania por me convidar. Vocês não têm ideia do quanto eu estou me sentindo honrada de me sentir parte dessa ação. Esse Ministério está fazendo um trabalho irretocável, super relevante nesse momento histórico que a gente está vivendo. e eu acho que o meu papel aqui é muito mais trazer o olhar de professora e o olhar de uma mulher cinquentenária que testemunhou do chão da escola a chegada das redes sociais ao espaço escolar e à vida das crianças. Eu gosto sempre de contar essa história porque sempre me assusta que a gente tenha deixado as coisas chegarem no ponto em que elas chegaram. Quando bastava que a gente prestasse um pouco de atenção do efeito das tecnologias na nossa própria vida e nas nossas próprias vivências. Eu trabalhei boa parte da minha vida com crianças uma década. Depois eu decidi trabalhar com adolescentes trabalhava na escola onde eu fui aluna 11 anos antes em Ceilândia e quando eu fui trabalhar com adolescentes eu tomei um susto porque eu tinha uma dificuldade enorme de envolvê-los no trabalho pedagógico. Naquela época eu cheguei a adoecer porque eu não conseguia conceber uma escola para onde os alunos iam e aonde eles não queriam estar e eu percebi que o problema não eram os alunos era o paradigma educacional que nós temos. Um paradigma educacional autoritário bancário instrucionista que oferece pouco espaço de expressão para os jovens e eu percebi que eu tinha que me atualizar me conectar com eles e passei a prestar mais atenção ainda àquilo que eles me diziam até que um dia nas minhas muitas conversas com um aluno ele olhou para mim e disse assim professora a senhora tem Orkut? Aí eu falei Orkut? Ele falou que paia, velho. Tipo assim me senti uma pessoa completamente deslocada eu falei gente eu tenho que saber o que é esse negócio. Resumo da ópera eu comecei a usar o Orkut como ferramenta pedagógica e migrei para o Facebook. Quando eu migrei para o Facebook hoje eu tenho Instagram me sigam lá gente arroba a professora Gina Vieira estou chegando no TikTok. A gente tem que ocupar esses espaços não é Shelly? Gente eu tomei um susto quando eu entrei no Facebook porque eu fiz uma série de constatações. Primeiro eu comecei a adicionar os alunos que tinham a partir de 13 anos porque eu precisava entender como é que eles lidavam com essa ferramenta para me aproximar deles. Isso foi a referência do Orkut não é à toa na década de 2004 a 2013 e aí o que eu percebi primeiro o jovem tem nas redes sociais um espaço de expressão que é negado para ele em muitos outros espaços. Ele pode falar o que ele quiser o que muitas vezes o pai a mãe o professor e a escola não querem ouvir. Segundo eu fiz uma pesquisa com os meus alunos e eu descobri que eles não tinham a menor noção dos riscos então eu perguntei para eles como é que vocês se protegem quando usam as redes sociais. professora eu não adiciono quem tem cara de estuprador. Como é que vocês se... Exatamente. Então quando eu fui me dando conta daquilo eu também fui percebendo que as redes sociais viraram um espaço de violação de direitos e como eu sou aquela professora que nunca vai ficar indiferente a um conflito que surge na sala de aula as minhas aulas começaram a ser ocupadas exaustivamente para solucionar problemas que começavam nas redes sociais e transbordavam na escola e a escola dizia assim não, mas isso não é conteúdo não, mas isso aí não é assunto para a gente não, mas isso aí não é importante e eu que sou uma professora que teve uma formação muito vinculada à perspectiva dos direitos humanos entendo que tudo que atravessa o meu aluno é conteúdo currículo não é uma lista de conteúdos currículo é gente e aí eu falei preciso fazer alguma coisa nesse íntere continuei olhando as redes sociais eu me deparei com um vídeo de uma aluna minha de 13 anos era minha aluna no sexto ano então ela tinha uma defasagem séria idade e o vídeo dela me deixou chocada porque ela produziu um vídeo onde ela dançava com uma roupa que expunha o corpo dela a música que ela escolheu para produzir o vídeo era absurdamente misógena depreciativa as mulheres e a performance que ela fazia tinha um apelo erótico muito forte eu fui olhar os comentários eu fiquei assustada com os comentários e o quanto aquela menina se sentia validada e valorizada com comentários que eram horríveis misóginos e aí aquilo me incomodou em camadas muito profundas porque eu ficava pensando no risco daquela menina ser alvo de um pedófilo no quanto dali a 20 anos ela se incomodaria com aquele conteúdo e não teria o menor controle sobre ele eu fui conversar com as pessoas e fiquei chocada com o quanto as pessoas tinham naturalizado no seu imaginário a ideia de que os corpos das mulheres estão para isso mesmo e as redes sociais foram aprofundando essa ideia de que empoderamento é expor o corpo nas redes isso circula entre as adolescentes na época eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa e eu optei por duas duas ações importantes primeiro eu decidi que eu precisava conversar com meninos e meninas sobre essa lógica que desumaniza as mulheres ao transformá-las num corpo rebolativo que vai render like curtida visualização e coisas do gênero inclusive me incomoda muito que se vendo a ideia de empoderamento é só balançar a raba eu não sou adepta dessa lógica porque quem trabalha com criança e adolescente sabe o quanto isso é terrível empoderamento é uma coisa muito mais complexa do que isso gente é mudança profunda na estrutura social para garantir as mulheres uma vida digna colocar o corpo para jogo nas redes sociais é o que o patriarcado faz com a gente desde sempre nos reduzir a mercadoria para ser consumida e que faz isso com as meninas o tempo todo e aí eu criei o projeto Mulheres Inspiradoras que teve como máxima a ideia de que vamos trazer outras representações de mulheres que possam inspirar as meninas a outras possibilidades identitárias essas biografias de mulheres seriam uma possibilidade para a gente conversar com meninos e meninas sobre essa lógica destrutiva que nos desumaniza o meu objetivo aqui não é falar do projeto quem quiser conhecer um pouco mais ele está lá no canal Mulheres Inspiradoras mas basicamente o projeto deu centralidade ao trabalho com o estudo da biografia de mulheres em diferentes âmbitos mulheres negras mulheres brancas mulheres com e sem escolaridade então Anne Frank Malala Coralina Carolina Maria de Jesus Rosa Parks mulheres que deixaram grandes legados além disso eles leram obras de autoria feminina porque o projeto deu centralidade aos letramentos leitura escrita e estudaram a biografia de uma mulher com quem ele tinha vínculo a maioria escolheu a mãe avó e a bisavó o projeto gerou a escrita de um livro onde eles contam essas biografias como disse a mestre de cerimônia na apresentação a gente ganhou 19 prêmios o projeto virou política pública hoje está em 50 escolas do Distrito Federal chegou a escolas municipais do Campo Grande Mato Grosso do Sul e chegou a província de Niassa em Moçambique esse projeto a gente fez em 2014 já em 2014 ele ganhou vários prêmios mas eu não me dei por satisfeita porque eu entendi que eu precisava discutir a questão da desigualdade entre homens e mulheres inclusive em relação a representação mas eu precisava discutir especificamente a questão do uso das redes sociais e aí em 2014 eu fiz uma primeira ação porque eu percebi gente o quanto as redes sociais transformam a vida das mulheres em alvo ainda pior para todo tipo de violência eu poderia citar muitos casos para vocês mas eu vou citar um para não expor os meus alunos que eu tenho muito critério com isso mas um caso me marcou profundamente eu tinha um casal de alunos que tinha sido meus alunos no sexto ano eles começaram a namorar e foram namorando até o nono vocês sabem que quatro anos de namoro para um adolescente corresponde a 40 anos de intimidade então ele tinha fotos de toda a natureza que vocês imaginarem dessa menina e quando ela decide terminar com ele ele ameaça que vai expor todas essas fotos eu acompanhei esse caso de perto e foi uma situação desesperadora porque a menina só falava em se matar então ali naquele momento eu tive que me debruçar sobre esse assunto estudar sobre o tema e levar especialistas para a escola para conversar com os estudantes para falar sobre como a gente não pode aceitar que as redes sociais se transformem num território de violência contra meninas mas eu não me dei satisfeita porque os casos de violência não paravam as brigas na escola por questões que começavam nas redes sociais não paravam e aí em 2015 eu criei um outro projeto que era um desdobramento do Mulheres Inspiradoras que foi pegar todas as situações de violação de direito que transbordavam na escola transformar em narrativas em estudo de casos chamar as minhas sete turmas do nono ano e dizer para eles o seguinte nós temos um problema obrigada Eudo nós temos um problema sério as redes sociais não podem ser um espaço para o vale tudo e a gente tem que conversar entre nós e com os mais jovens então como os meninos do nono ano eram os veteranos da escola no centro de ensino fundamental eu entreguei essas narrativas esses casos que tinham desde aquele menino que hackeava a página do outro para postar coisas absurdas o namorado que ameaçava divulgar fotos íntimas da namorada a pessoa que praticava cyberbullying eu transformei todos esses casos em oito narrativas distribuí nas turmas e disse para eles nós vamos trabalhar os conteúdos de língua portuguesa conectado a esse tema então a gente trabalhou gênero textual roteiro gênero textual audiovisual ortografia morfocintase tudo ancorado nesse tema eu levei uma cartilha maravilhosa do Ministério Público que foi produzida naquele ano sobre o uso consciente das redes sociais e a tarefa deles era produzir um audiovisual que pudesse orientar os estudantes do sexto do sétimo do oitavo ano então o nono ano dialogando com o sexto sétimo do oitavo porque eu percebi minha gente que eu por mais que eu me esforçasse eu não tinha a capacidade de me comunicar com eles como teriam os próprios pares e foi uma experiência incrível nós organizamos a primeira mostra de vídeo sobre o uso ético e seguro das redes sociais eu lembro que na fase do debate a gente ficou um bimestre só pesquisando e debatendo gente havia uma demanda reprimida eles queriam falar eles estavam angustiados e soterrados porque todo o conteúdo que você consome e não elabora vai te adoecer gente esses meninos consomem conteúdo o tempo inteiro e eles não tem sequer com quem conversar sobre isso porque o pai não tem tempo a mãe não tem tempo a escola não tem tempo e aí a gente foi conversar sobre tudo isso gente a minha aula já era uma aula aquecida de debate porque eu trabalho muito com debate e metodologia ativa mas foi a primeira vez que eu falei gente 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 pelo amor de Deus calma vamos organizar o negócio porque eles estavam sufocados então a primeira coisa que eu preciso dizer é que não dá para fazer esse debate sem trazer os professores para conversar sobre isso nós temos um paradigma educacional autoritário tecnicista e que nos últimos anos em função da incidência do neoliberalismo e da lógica privativista ele tem chegado com muita violência na escola sim trazendo tecnologia como panaceia mas uma tecnologia empobrecida sucateada aligerada que não contribui nada para a aprendizagem para a faculdade e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E essa demanda Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto